Salve rapaziada, mais um vídeo mano, você é louco, hoje tá cheio de vídeo e vai que vai, tô organizando aqui ó Tive um tempinho, aproveitei e fui lá na Stylos, sabadão, hoje eles trabalham até as 16 horas e 30 minutos Fui lá e peguei mais umas coisinhas né, você é louco, porque tipo todo dia eu tô no marketing place Olhando um iPhone pra comprar mano, eu preciso muito do celular, como vocês sabem a minha câmera não funciona Eu tenho que pegar esse celular aqui emprestado, um J7, pra poder gravar Porque tava gravando com o meu celular, a imagem é muito ruim mano, então, pô, tô precisando muito, muito, muito do iPhone E sempre usei iPhone né, mas aí veio a crise, quebrou o meu, enfim Nada contra o Android também, esse aqui Android tem uma câmera muito boa Porém, eu tenho o costume com o iPhone, então eu venho olhando os iPhones 2, 2 mil e pouco E pra evitar gastar o dinheiro com o iPhone mano, porque eu vou acabar comprando, sabe Daí eu comprei tudo em mercadoria, tô gastando dinheiro em mercadoria Tá vindo um pedido aí também de carvão e tudo mais, mas enfim Fui lá e gastei R$613,00 E mais uma caixa de Nikita né, que é a vodka que eu vendo a R$9,99 aqui Sai muito, essa caixinha aqui ó Vou até abrir pra vocês aqui Nossa Aí ó Essa vodka aqui, sai bastante, eu vendo a R$9,99 eu pago R$6,30 nela Às vezes eu pago bem mais barato A caixa saiu R$37,80 Beleza? Então é isso aí, peguei 20 caixas de Brahma Olha só Peguei 20 caixas de Brahma ontem e 20 caixas hoje Então vamos que vamos, estocando né Ó, 20 caixas, ó, peguei água também O pessoal tá pedindo bastante água, então peguei dois fardinhos sem gás e uma com gás Peguei a Petra também, pela primeira vez, acabou de chegar na Estilos Daí eu peguei a Petra R$2,15 na unidade, então eu acho que eu vou vender a R$3,00 Ou não, ou R$2,75, R$2,65, enfim É isso aí O negócio aqui é preço bom e qualidade né Então peguei a água, peguei 20 caixas de Brahma, peguei o chope de vinho Cadê ele? Tá aqui ó Tá saindo muito, muito, muito mesmo Né? Então aproveitar aí quando passar a quarentena Já tem um estoque bom, porque esse aqui tá saindo muito na loja Né? Tava saindo muito Então vamos estocar porque o produto é bom, mano E tá barato Peguei Fanta Uva Eu pedi Fanta Laranja, mas Eles esqueceram de colocar a nota, mano Essas meninas da Estilo, hein? Quem que me atendeu? Olha lá, ó Deixa eu ver aqui Cadê a Lohana? Lohana, né? Tava de férias e tudo mais E esqueceu de colocar a minha Fanta Laranja Tipo, xaurei, hein? Mas enfim, um abraço pra todos eles lá O pessoal da Estilo, super gente boa O pessoal, sempre prestativo, né? É isso aí Vamos lá então Cadê? Fanta Laranja Agora na Antártica tava acabando também Tá aqui Peguei um xereta tubaína Tá caro, né? Tô pagando R$2,67 Aqui eu paguei R$2,85, mano Mas enfim Então lá, né? Bom, a gente precisa E quando precisa com urgência Só chega lá Já tá na prateleira e trazer É, tá saindo bastante Jamel E51 também Eu quero comprar de caixa Por enquanto eu não tô comprando, né? Porque é uma coisa que vai ficar Meio travado aí e tal Sai, mas não sai tanto assim, né? Pra comprar de caixas e caixas Igual a vodka aqui, ó Lá sai bastante Então eu compro de caixa Peguei um 51, Jamel E peguei um gin Esse gin aqui tá saindo bastante também Então é uma coisa que eu vou estocar Certo? Vou estocar porque eu sei que eu vou vender Beleza? Então é isso, né? Deixa eu ver se eu mostrei tudo Tá, aqui foi a notinha da Nikita E a notinha dos produtos aqui, ó Fechou Então é isso aí mesmo É... Eu vou ver se eu acho espaço pra colocar Pra gelar essa... Já deixando a geladeira, né? A água com gás e sem gás Vou tentar gelar a petra também Beleza? E é isso aí, rapaziada Mais um videozinho de compra E o negócio é o seguinte Você tá abrindo o seu negócio Já sabe, né? Tem que aceitar cartão Tanto o débito como o crédito Então, link na descrição Pra você comprar a maquineta Sem aluguel Essa maquineta não tem aluguel Você paga um valorzinho lá E detalhe 50% de desconto através do meu link aqui, tá? E você nunca mais vai pagar por isso Né? E vai ter uma máquina top aí Recomendo a Moderninha Pro 2 Porque sai o tiquezinho pro... Pro seu cliente O comprovante de venda, né? Isso é importante Porque tem muita gente que quer o comprovante Impresso no papel, tá bom? Então por isso que eu recomendo este modelo Mas tem outros modelos lá E fica a seu critério Beleza? Então, é isso Tá aí, ó Tem dinheiro Vai estocando Vai investindo no seu negócio Porque hoje você vai investir no seu negócio Amanhã o seu negócio vai manter você Então é isso aí, rapaziada Meta a cara Que dá muito certo É nós Tamo junto Quarentosa Tudo fechado Trancado E fazer o quê, né? É isso aí mesmo Espero que todos fiquem bem E é nós Tamo junto Meu WhatsApp tá na descrição desse vídeo Comenta aí que eu respondo É nós Tamo junto Aí Coisa bonita, hein? Isso aqui não vai caber lá dentro Eu vou colocar tudo aqui, ó Até o teto, mano Em cima Lá vou tirar meu capacete Colocar cerveja lá em cima Colocar em cima do computador É nós Tamo junto Foi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau